O Bambu tem também a sua história, a sua glória, enchendo os seus fãs de alegria. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs de alegria. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs. O Bambu tem também a sua glória, enchendo os seus fãs.